Transcrição e Legendas Pedro Negri Fiquem perto O que é isso? Para o carro, vamos! Socorro! Andara! Vai para o carro! Cuidado! Precisamos que o som pare imediatamente! Cadê o monstro que tentou agarrar o Stanley? Eu não consigo ver através dos pássaros! Oxen, ponho o cinto! Não, vai! E aí E aí E aí E aí E aí